Música O sedentarismo traz muitas consequências à saúde, por isso para uma vida saudável é necessário fazer uma atividade física. O Cresce firmou parceria com Alu Dias, assessoria esportiva. Luciana Dias é bacharel em esporte pela USP, professora, atleta e possui outras especialidades em seu currículo. A equipe da Alu Dias tem como foco melhorar o condicionamento físico e a qualidade de vida de seus alunos. Para cada aluno é desenvolvido um programa específico, segundo suas necessidades e interesses, acompanhando-o em todas as fases do treinamento. Isso proporciona aos alunos mais disposição e confiança para atingirem as suas metas. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 20% para plano trimestral sobre o preço dos serviços de treinamento de corrida, caminhada, funcional, alongamento e fortalecimento muscular. Os locais e horários de treinamento já estão estabelecidos na página ludias.com.br. Mais informações através dos telefones 11 5594 8157 e 981967461 ou pelo e-mail ludias.lima.com.br. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescisp.gov.br Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.